Boa tarde a todos que aqui estão. No nome da senhora Josiane, cumprimento os funcionários da casa. Em nome da nossa vereadora, Thelma Gobi, cumprimento os colegas. E como faz o nosso vereador, de tão longa data e conhecido, Fabiano Mariano, agradeço o dom da vida. Sempre agradeço, mas hoje tornar público isso me faz bem. Quanto merece ganhar o funcionário público de Bauru? O ditado que se diz, se colhe o que se planta. A questão da política financeira, do ponto de vista de recursos humanos da prefeitura, todo ano traz a questão da discussão salarial. O contingenciamento, o planejamento econômico, financeiro, contábil, sempre traz a questão imediata, a questão de momento. O sindicalismo, dentro da sua turbulência que lhe é peculiar, as reivindicações passionais, enfáticas, veementes, a prefeitura correndo atrás do que possível seja. E a resposta é sempre a resposta de momento. Como contemplar a questão legal sem que haja essas circunstâncias? Será possível um planejamento econômico-financeiro que permita antever a inflação e fazer o contingenciamento de verbas para que, pelo menos, a inflação seja reposta? Deixando ao sindicato a luta, a briga, o enfrentamento das circunstâncias para que haja um incremento real do salário. Não parece natural que assim deva ser? Sim, parece. Mas nós estamos no Brasil, país desorganizado, que não valoriza o homem e que, pior, não valoriza o trabalho. Temos uma legislação trabalhista ultrapassada, Ah, mas Bauru tem um avanço a estatutários. Sim, o PCCS foi, de fato, um avanço do ponto de vista de ferramenta de gestão. No entanto, já é chegada a hora de uma revisão. Como bem disse um dos funcionários aqui nessa casa hoje, algumas carreiras não tiveram um incremento justo, enquanto que outras tiveram um incremento além da justiça. Talvez seja o momento de rever isso. ou espontaneamente, do ponto de vista de planejamento, ou forçosamente, pelo ponto de vista sindical. Pouca gente sabe, mas eu fui um sindicalista, fui presidente do Sindicato dos Médicos. Acho que o sindicato tem um papel claro em relação à emancipação do trabalho, a valorização do trabalhador. E isso faz parte de um plano de governo. E esse plano de governo deve ser claro para que as negociações estejam sempre pautadas por parâmetros bem definidos e pré-definidos. 10,84%, reposição da inflação. O município não faz essa captação. É um problema do prefeito. Mas somos, sim, parte do problema e da solução. Somos um poder constituído. vivemos uma recessão. Não, já estamos em depressão econômica. Esse país não consegue suprir a necessidade de bens e serviços para adequar-se àquilo que a população precisa. Não há atividade econômica suficiente para a captação de recursos a nível de impostos. Esse país vive uma crise nunca antes vista. E isso repercute nos salários. Isso repercute pior no trabalho. O trabalho começa a escassear no Brasil. Falta vagas. 100 mil pessoas por dia... Desculpe, a cada 10 dias perdem o seu trabalho. Estão desempregados. A juventude não tem vagas no mercado de trabalho, apesar de ser qualificada, e a maioria é mal qualificada. Esse é o retrato do Brasil. E o que vimos aqui hoje é um sintoma disso. A classe trabalhadora desesperadamente tentando recompor as suas perdas. O pagador desesperadamente buscando recursos. E o desespero amplificado. Por mortes nos hospitais, porque faltam medicamentos, porque faltam profissionais, porque falta competência em gerir o Brasil. Momento ruim da nossa história. Mas enfrentemos isso com dignidade. Vamos fazer da adversidade um momento de reflexão e de usar todas as nossas potencialidades para superar e fazer desse país um verdadeiro país. um cenário de justiça, ao menos isso. Sou funcionário público municipal. Estou junto com os meus colegas de trabalho. Acho que a reposição da inflação seria o mínimo. O mínimo a ser feito aonde o prefeito vai cortar para que isso seja suprido é uma política do executivo. E faço votos que o prefeito consiga atender essa demanda. No que couber ao legislativo, estaremos ao lado dos funcionários. Hoje é o dia internacional da síndrome de Down. Como médico e como político, formulamos um projeto de lei nessa casa que foi aprovado unanimemente pelos nossos colegas no sentido de garantir direitos civis no âmbito municipal às pessoas com deficiências intelectuais. E de um nível muito variável de manifestação, a síndrome de Down tem, sim, algumas deficiências intelectuais. Mas, via de regra, são pessoas cordatas, de boa comunicação e produtivas, que devem ser respeitadas porque estão também brasileiros. E, para isso, há toda uma jurisprudência, toda uma questão legal bem estabelecida. Felicito os pais dos portadores de síndrome de Down pelo amor, pela força e pelo exemplo que dão em relação ao que é uma família. Eu queria pedir agora para a TV Câmara que tenha alguns slides em relação à água, Dia Mundial da Água. Dia 22 de março é o dia de um documento muito importante para a humanidade chamado Declaração Universal dos Direitos da Água. O primeiro artigo que poderia estar na televisão é a Declaração Universal dos Direitos da Água dizendo o seguinte, a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos para que haja um suprimento adequado de água. E aqui eu queria me deter em uma coisa que é fundamental para a cidade de Bauru, onde a gestão de água é bastante precária. O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos de Água diz que o direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano, qual seja o direito à vida, tal qual é declarado no artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem, tal qual existe na Constituição do Brasil. Então, quando você não tem água na sua casa, quando você tem problemas para ter acesso à água, é um direito difuso, é um direito primário da cidadania que não está sendo exercido pelo Estado, seja na competência que for, seja no município, seja no Estado, seja na federação. Qualquer que seja o ente federativo, é de responsabilidade do Estado fornecer água. Como não é isso que temos na cidade de Bauru, estaremos oferecendo a essa casa um projeto de lei que vem responsabilizar aqueles gestores de água da cidade, que vem estabelecer parâmetros de potabilidade e parâmetros de distribuição da água, que, se não observados em sendo aprovado o projeto, implica numa responsabilização com sanções específicas. Parece que é o que falta em Bauru, porque cansamos de apontar problemas relativos à distribuição da água, ao fornecimento de água, à gestão da vazão, da pressão com que a água chega nos diversos bairros. Será que falta água nos bairros de forma equânime, de forma equitativa, ou será que se seleciona a que bairro vai faltar? Parece que sim, mas não há objetivamente dados nesse sentido. Então, vamos estabelecer a regra de pressão de distribuição de água do ponto de vista legal. Então, estaremos apresentando, aproveitando essa efeméride, essa questão da comemoração da questão universal da água, da gestão de água, estaremos apresentando esse projeto de lei para que a gente possa melhorar o embasamento legal em relação ao direito à água. Agradeço, nobre presidente, pela concessão do tempo. Obrigado.